Música Hoje é sexta-feira, dia de você acompanhar o passo a passo de mais uma receita que preparamos para você. Então, caneta e papel na mão, hora de saber como se faz um pastel com recheio de umbigo de banana. O pastel de umbigo tem uma história interessante que marca a infância da mestra Lilia. Ela sempre morou aqui em Farofa, que é um distrito de São Joaquim de Bicas. E ela só comia arroz, milho e feijão quando a família colhia. E como não tinha nenhum comércio por aqui, a mãe tinha que se virar com o que tinha no quintal. E o umbigo da banana era um prato que a mãe fazia em várias experiências. E foi assim que nasceu o pastel de umbigo de banana que a mãe colocava na mesa das crianças. E hoje a Lilia resolveu compartilhar essa receita conosco. Vamos anotar os ingredientes? Um quilo de farinha de trigo Uma colher de sopa de sal Dois ovos Duas colheres de sopa de álcool 90 graus Meio litro de água Duas colheres de sopa de óleo Cinco umbigos de banana Oitocentos gramas de peito de frango desfiado Uma cebola média picada Duas cabeças de alho Quatro pimentas malaguetas Cinco gramas de pimenta do reino Meio quilo de queijo Então Lilia, a cozinha é toda sua Agora eu vou colocar os ingredientes para a massa do pastel Primeiramente eu vou colocar o óleo A gente coloca o álcool Agora eu vou colocar os ovos Vou dar uma mexida Dar uma misturada Vou colocar a água A gente tem que colocar aos poucos E mexendo A massa já está pronta Vou deixar ela descansar por volta de 15 minutos Enquanto ela descansa Eu já vou preparar o recheio Vou preparar o imbigo de banana Que foi colhido aqui no meu quintal A gente tem que tirar todo o roxinho dele Do imbigo Só deixar o branquinho Já tirei o roxinho As capas do imbigo Ficou só no branco Assim eu vou picar ele na água Com limão E vou lavar bem navado E vou ferventar E a gente quando a mamãe fazia para a gente em casa A gente não tinha assim As variedades que a gente coloca hoje A gente coloca o queijo A gente coloca frango desfiado Aí fica bem mais gostoso Vou lavar o imbigo de banana Com limão e água A gente esfrega bastante Bem esfregado E lava na água Corrente Para poder refogar Agora eu estou preparando o alho Socando na hora Agora eu vou colocar o óleo Em seguida o alho Depois de dourado Adicione o imbigo de banana A pimenta do reino E a malagueta Se o imbigo já está É refogado Eu coloco O frango desfiado Abra a massa no cilindro E recheie Antigamente A gente fechava com copo E hoje eu vou relembrar O momento que a mamãe fazia Hoje eu não vou fechar com carretilha Vou fechar com copo Para lembrar a memória da minha mãe E da minha avó Meu corpo até rupeia Quando eu lembro daquelas coisas Mais do fundo do coração Que elas faziam É de emocionar demais Agora é só fritar E depois saborear A gordura já está quente Então vamos experimentar Para ver se ficou bom mesmo Vamos experimentar Ver se ficou gostoso Três minutos Ficou ótimo Muito bom Muito delícia Ótimo mesmo Mestre Lilia Nota 11 para a senhora Muito obrigada Nossa mãe Muito bom Que beleza Nota 11 Quer dizer que já passou dos 10 Mais que 10 Que chique Isso aí Nossa mãe Muito bom Muito bom mesmo É de dar água na boca né gente Para animar ainda mais a sexta O nosso giro está repleto de dicas Para você aproveitar o final de semana É isso mesmo Nisse Santos É isso mesmo Janaína Olá pessoal E olha só Hoje é dia de Portal Sertanejo E a animação fica por conta da dupla Catita e Neto E Marcelo e Matheus O evento começa à meia noite no Portal A cantora Bárbara Lopes de Oliver E a dupla Caio Marques e Nathalie Vão agitar a sexta em dobro A partir das 11 horas da noite Na Boate Ludic O Halloween é comemorado no dia 31 de outubro Mas Montes Claros já está no clima E tem muitas atrações No sábado tem Halloween do Som na Praça Com muita energia positiva E claro fantasias Essa edição tem também matiné Para a criançada se divertir E após as 5 horas da tarde Tem palco livre Com MPB, Rap e Rock Tem Halloween também no Chaplin Studio Bar O evento conta com uma super decoração temática E premiação para as 3 melhores fantasias Além de muita música Ainda no sábado a Boom Pub Realiza a matiné A noite promete ser assustadora E de muitas surpresas Ah, e a classificação é de 12 a 17 anos E o Clubhouse 1803 Na noite deste sábado Promove o Halloween Com o som ambiente Dark Rock E a apresentação da banda Blue Dog E não se esqueça de ir fantasiado, hein? É isso aí pessoal Essas foram as dicas do nosso Giro Cultural de hoje Aproveitem bem o final de semana E até mais E essa edição termina aqui Aproveito o seu final de semana E até segunda-feira Aproveito o seu final de semana